Música Durante a unidade de urologia hospital nacional e a deito opção rua para tratamento mora-serins a nessa conservativa no litro tipsia mas bem-vindo a opção rua nela resolve da lã-nicos-macal operação Também a deito o especialista solução e o impacto do paciente será também precisa para esse clio de hospital Quando o tratamento quando a nação desenvolveu será o tratamento é a opção RAT A opção primeira é que a gente já mencionou que precisamos localização medidas ou factores pacientes é muito interessante pacientes pacientes falam quando a gente tem um tratamento agora o tratamento é que é um tratamento agora no hospital é que é um tratamento extracorporal só para o litro triântico é a opção da primeira opção da primeira mas depois quando a gente tem um tratamento depois quando a gente tem um tratamento é diferente então tem um tratamento diferente então a opção segunda é que a gente oferece por exemplo o paciente me explica antes se o fato que a gente tem um tratamento proximal estudo ureter distal então também This é um tratamento o tratamento tido flexível uretroscopic Depois, a laser tirou-se em fatos, depois, a domínio basket, e a fatos. A fatos é em 2 metros de 3 centímetros, e a localização de origem, é a opção de NBB. A avançada é a PCNL, Percutaneous Nephrolithotomy. Agora, a gente já menciona que se tem o urat flexível, uratoscópico, e o PCNL, é agora, não é. O ministério do Sáudio falou que o Dr. Raimundo explicou que nós precisamos de uma tecnologia agora. O paciente tem que fazer a comparação, o paciente tem que fazer o tratamento. A casa do Sáudio falou que o paciente tem que fazer o tratamento daquilo. O corpo foi conservador. O corpo foi muito mais difícil, mas ele resolveu o sistema descanso. Não deixe ou descanso muito mal, mas não deixe a gente ver a proteção. E depois, quando eles usam, tipo uma eutroscopia flexível ou PCNL, percutem-nos. Qua que quando estamos escutando, alrahum fatuk, asai fatukus em cima, e depois, usá-la manguer em cima, carne que quando. Ok? Mas bem, infelizmente, isso é quando lito tripsi lá bele, então, lo que. Se fatuk botliu em mamík, amil lo que é cabocidum, tamabá, lo que mamík, asai fatuk, suku fali mamík, saitan, suku kulit, anse-ne. Se-e-rinse, lo que é cutuk, tamabá, lo que tan rins, asai fatuk, suku rins, mais suku tan kulit e li-or. Jadi, carne que boto. Dadaungne e a paciente besiktolo nulo halou na operação Bamoras Rins. Santina de Jesus, Tomás Suárez, GEMEN.